Desde 1988, o chimpanzelero médio vem elegendo presidentes cada vez mais analfabetos, começando com um caçador de marajás em 1989, Fernando Collor de Melo, um homem forte, jovem, bonito e viril, que conquistou o coração do eleitorado feminino que estava há vinte e tantos anos sem votar em um presidente. Dois anos depois, ele foi cordialmente convidado a se retirar do Planalto após, sem querer querendo, se tornar o motivo de uma onda de churrascamento sem precedentes como consequência do Plano Collor. De acordo com a mídia, a sua queda foi causada por um bando de universitários burguês com a cara pintada assim, tem palhaço que acredita nisso.